Bom galera, bom, esse é um vídeo de hash no Construções Primitivas, espero que esse vídeo não me dê strike nem nada. Bom, vamos começar aqui, né? Nem que essa música me dê strike também, né? Pera aí, deixa eu voltar aqui a festa. Não parece que tava... Já pronto, porque eles colocaram essa folha e depois tiraram, certo? Vamos continuar aqui. Parece que já tava pronto. Parece. Deixar o canal deles aqui na descrição pra vocês poderem se inscrever. Calma aí, galera. Tá vendo essas passadas aqui, essas marcas? Tudo bem que esses buracos são raiz. Parece que alguém passou com uma escavadeira aqui. Tudo bem. Vamos continuar. Vamos lá. 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 Amém. Vamos,vinay. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é uma armadilha mesmo é uma fibra e agora é bom agora tá certo não sei o que que eles vão fazer escorregador Ah é tipo acho que uma cama ou acho que é uma cama não é uma cama galera não sei o que que é uma mesa será é isso aí é uma cama com certeza mas acho que é uma mesa né sei lá E aí Wuhan E aí 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 O que fizeram eu já vou indo, eu acho que é isso. Oh, mano. Ué, isso não parece cimento, gente? Parece cimento, né? O que é que o fizeram? Parece muito cimento, mas nós vamos não jogar o trabalho. O trampo dos caras, não tá ligado? Essa é uma opinião. Eu acho que é isso. Mas não tem como saber, né? Eu vou passar, né? Vai, cadê que ele esculpeu? Será que ele já saiu fora? Mas é muito bom as coisas que o Mr. Tiffo faz. Ele faz com... Muito carinho, eu acho. E ele é bom. A terra vermelha. Óxido de ferro. É pra... Acho que pintar. É, é pra pintar. É pra pintar... As bordas da piscina. A borda da piscina. Isso aí é um... Canção de Brombo. Eu acho que isso aí é uma mesa. Eu acho. Não tenho certeza. Galera, eu não vou dar muitos spoilers pra vocês, não. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse react. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Tamo junto.